É isso que você pensa aí para a galera né, mas assim você aprende. E aí galera, três azele fob, tá brincando, três azele tá brincando. Vai tomar de dez azele hoje, pelo jeito que você tá jogando aí, é bom que você aprende né. Tchau, tchau. 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 Tá tão esperto hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.